Dando em um chat, tá de boa voz Eu nem, nem melhor nem pior, vou te diferenciar Vou de balada em balada, paramos, foi do iate Cumprei um royal solo pra ficar de boa vontade Poxamo forte das amigas, casada com a predição Gosta de acertar no alvo, só erro meu coração As solteiras da pista, os casados sem perdão Elas são as do mamê, cuidado com a soja gera Ela gosta da doideira Junto com as amigas, foca um monte das solteiras Ela gosta da doideira Junto com as amigas, foca um monte das solteiras Aceleração! Foi de balada em balada, paramos, foi no iate Comprei um Roya Salu pra ficar de boa vontade Hoje eu morro de dez amigas casada com a perição Gosta de acertar no alvo, só errou meu coração As solteiras da bicha e os casados sem perdão Elas são as do momento, cuidado com a gestão Ela gosta das noiteiras Juntos com as amigas, foco, bonde e das solteiras Aceleração E elas não é do John Jones, não tem jeito É o Dom, porra, que safadeza em NK Dani Maria, a princesa do Brega Fund VK, a tua mente É Dani Maria, a VK e o Eldon A junção perfeita pra fazer homenagem bom Vou fuder contigo escutando esse som Tá pegando fogo aqui embaixo do Eredon Pausa puxando Menage tá liberado, é só sequência de rabo Pode ir chamar reforço, tem outro round de novo Eu jogo o rabo pra cima e eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco com excesso Eu tô ficando doido, tu é gostosa do caral É chá, é chá, é chá Curra, curra, curra pra baixo Pra cima e pra baixo Eu tô ficando doido, tu é gostosa do caral É chá, é chá Curra, curra, curra Curra, curra pra baixo E aí VK, o que foi que tu achou? Esse Eldon tá safadão N-N-N-N-N-K no vídeo É Dani Maria, a VK e o Eldon A junção perfeita pra fazer homenagem bom Vou fuder contigo escutando esse som Tá pegando fogo aqui embaixo do Eredon Pausa puxando O homenagem tá liberado É só sair sem sair de rabo Pode ir chamar reforço Tem outro round de novo Eu jogo o rabo pra cima e eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco com excesso Rá de ralo Eu jogo o rabo pra cima e eu jogo o rabo pra baixo Eu jogo o rabo pra cima e eu jogo o rabo pra baixo Ele tá ficando fraco, ele tá ficando fraco Com excesso, com excesso, com excesso Rá de ralo É chá, é chá Curra, 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 curra Curra, curra, curra Curra, curra pra baixo E aí VK, o que foi que tu achou? Esse Eldon tá safadão É o Balaquinha, da Mac Balão Ele pro original, fala tu que eu tô cansado Pro original e o Balaquinha ela vai sentar na maldade Ao som do DJ, cima no baile São várias gatugadas dentro da tua bucetinha Tu fica molhadinha Na catucadinha Tu fica molhadinha Na catucadinha Pro original, na catuca Uma parez catucadinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha aqui do baile Não aguento até mais tarde Fudeu com felicidade Ao som do DJ, cima no baile Uma parez catucadinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha aqui do baile Não aguento até mais tarde Fudeu com felicidade Eu sou do DJ, cima no baile Tô na parez catucadinha Traga a barraquinha dentro da tua bucetinha Na parez catucadinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha aqui do baile Pro original e o balaquinha Ela vai sentar na maldade Ao som do DJ, cima no baile Tô na parez catucadinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha aqui do baile Não aguento até mais tarde Fudeu com felicidade Ao som do DJ, cima no baile Tô na parez catucadinha dentro da tua bucetinha Traga a barraquinha aqui do baile Não aguento até mais tarde Tô na parez catucadinha dentro da tua bucetinha Só me perdi, já tá? Tô na parez catucadinha dentro da tua bucetinha 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 Nem melhor, nem pior, por diferenciar Quer me fazer ciúme, com esses macho feiosos Só que não faz efeito, porque é o f*** mais gostoso Deixe quem me esqueceu, tá de sacanagem Bota aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, é o Dom e Neyfe Deixe, entende? Vai se apaixonar Mas não se apaixona Pela que essa cama vem Mão se ama, vem Vai ter no que tá na onda Agarrar no cabelo, que ela importa Banda Toma, 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 toma Toma, 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 toma Vem com a nossa caixão Toma, 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 toma Você é maixão Tá de sacanagem Bão se ama, vem Vamos sem a sua frente Geral que tá na onda Agarrar no cabelo dele Banda, banda Vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Agarrar no, agarrar no, agarrar no cabelo dele Palícia no beat Quando você confia, eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada Quer me fazer ciúme, vezes mais chufeloso Só que não faz efeito, porque eu foda o mais gostoso Bicho que me esqueceu, tá de sacanagem Bota aqui em casa, sei que tu tá com saudade Meu sonho é ficar com Danilo, é o Dom e Neyfe Tenha certeza, vai se apaixonar Mas não se apaixona, coloca essa cola Vem, mão se ama, vem, vai ter o que tá na onda Carra no campeão, não querem, manda, manda, vai Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Não se apaixona Enlouquece na cola, vem Mão se ama a frente, cheira o que tá na onda Agarra no campeão, dele, manda, manda, vai Toma, 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 toma Toma, toma, toma Agarra no, agarra no, agarra no Cabelo dele Toma, 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 toma 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 Palícia no beat Mas se você confia, eu como a sua tia Uma ameaça foi detectada É o barca na batida, neguinho, quem diria? Ele tem a vontade, no anjo do Recife Desacredita não, tá logo no beat Jeito de ratão, marginal da favela Quando pego ela, maceto tua tcheca Gerando na favela com o fúzio do carai Se tu bota a cara, tu vai cair pra trás Eu não pude resistir na pegada do traficante Eu não pude resistir na pegada do traficante Sentei a vontade, riquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Gosto quando tu me pega, me macetando de quatro Gosto quando tu me soca e fica arrepiado Me macetando de quatro, me macetando de quatro Me macetando, me macetando, me macetando de quatro Tentei, tentei a vontade, riquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Tentei, tentei a vontade, tentei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Eu não pude resistir na pegada do traficante Eu não pude resistir na pegada do traficante Falou aqui no beat, sacudindo o Recife Sentei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade De jeito de ratão, marginal da favela Quando pego ela, amassado tua jacka Gerando na favela com um fúzio do caralho Se tu bota a cara, tu vai cair pra trás Eu não pude resistir na pegada do traficante Sentei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Gosto quando tu me pega, me macetando de quatro Gosto quando tu me soca e fica arrepiado Me macetando de quatro Tentei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Tentei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Eu não pude resistir na pegada do tráfico Eu não pude resistir na pegada do tráfico Eu brinquei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Eu brinquei a vontade, fiquei a vontade No colo do marginal, que eu brinquei de verdade Eu vim do Recife, a nota 4, tá quer ser As fadas Tá querendo se envolver, sentando no meu cacete Tchau de notônia, vou te mostrar três macetes Então tu fica de quarto, eu batendo nesse rabo É só assim, tadinha, pra tu não ficar não Você, você tá no forte, que cano pra caramba Eu vou ter paciente, para conquistar você Primeiro eu vou subir, segundo eu vou descer E terceiro macetinho, eu vou quitar pra você Eu vou ter paciente, para conquistar você Primeiro eu vou subir, segundo eu vou descer E terceiro macetinho, eu vou quitar pra você Eu vou ter paciente, para conquistar você Primeiro eu vou subir, segundo eu vou descer E terceiro macetinho, eu vou quitar pra você Eu vou ter paciente, para conquistar você Eu vou ter paciente, para conquistar você Eu vou ter paciente, para conquistar você Eu vou ter paciente, para tv De bater, me ligar pra eu te fuder Comigo é só um lance, comigo é só prazer E a parede que eu tô presto, não leve pro coração Eu sou típico de graça, soltar pra não ter rabão Mas se as horas de bater, pode me enigar Ainda não conhece ninguém em casa Se a importância do que tu quer fazer A briga do que tu quer fazer não faltear Mas se as horas de bater, pode me enigar Ainda não conhece ninguém em casa Se a importância do que tu quer fazer Mas se as horas de bater, pode me enigar Se a importância do que tu quer fazer Mas se as horas de bater, pode me enigar Mas se as horas de bater, pode me enigar E o caralho, W-Beat que produziu Mais um episódio Quando a saudade bater, me ligar pra eu te fuder Comigo é só um lance, comigo é só prazer E a parede que eu tô presto, não leve pro coração Eu sou típico de graça, soltar pra não ter rabão Mas se as horas de bater, pode me enigar Ainda não conhece ninguém em casa Se a importância do que tu quer fazer Mas se as horas de bater, pode me enigar Ainda não conhece ninguém em casa Se a importância do que tu quer fazer Mas se as horas de bater, pode me enigar Se a importância do que tu quer fazer Mas se as horas de bater, pode me enigar E o caralho, W-Beat que produziu Mais um aqui Eu te enganei, cê acha que me usou Mas foi eu que te ouvi Lembra quando tu sentou E já vi pedir replay Me desculpa, entra na fila E vem um ar de cada vez Porque agora tuas amigas Vai fazer o que tu não fez Eu acabei de saber que Tommy tava no estúdio Com o Australia e VT Sapatinha Me chama de safada Não me chama de amor Só te uso na minha cama Embaixo do cobertor Pantaria eu tô querendo No meu quarto trancado A boca tu bota aqui Calcinha bota do lado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota, bota Bota, sou malvado A boca tu bota aqui Calcinha bota do lado A boca tu bota aqui Me bota, bota do lado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota Vai me bota Me bota, sou malvado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota Vai me bota Me bota, sou malvado Mais chato do que eu acho Amor no beat Cachorro safado Tá lutando só hate Cê acha que me enganou Mas foi eu que te enganei Cê acha que me usou Mas foi eu que te usou Lembra quando tu sentou E já me pediu o replay Me desculpa, entra na fila E vem um lado cada vez Porque agora tuas amiga Vai fazer o que tu não fez Eu acabei de saber Que Tommy tava no estúdio Com o Estrália e vetei Sapatinho Me chama de safada Não me chama de amor Só te uso na minha cama Embaixo do cobertor Pintaria eu tô querendo No meu quarto trancado No meu quarto trancado A boca tu bota aqui Calcinha bota do lado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota, bota Me bota, sou malvado A boca tu bota aqui Calcinha bota do lado A boca tu bota aqui Me bota, bota do lado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota, bota Me bota, sou malvado Vai bota, bota Me bota, sou malvado Vai me bota, bota Me bota, sou malvado Tô mais chato do que eu estar Boa noite, cachorro safado Tá usando só a rede Dani Maria, a princesa do brega-fã Que tá assim? Garoto emocionado, querendo mandar demais Me conhece tão pouco, tá pensando que é meu pai Sou assuntada mesmo, não vem me chamar de louca Tá nervoso assim? Calma que eu tiro a roupa Tu vai entender o poder dessa garota Linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Roupa, roupa o poder dessa garota Ai, ai, tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Garoto emocionado, querendo mandar demais Me conhece tão pouco, tá pensando que é meu pai Sou assuntada mesmo, não vem me chamar de louca Tá nervoso assim? Calma que eu tiro a roupa Tu vai entender o poder dessa garota Linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Tentando entender qual o poder dessa garota Ai, ai, tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Roupa, roupa o poder dessa garota Ai, ai, tá acabado, tá posturado, vai Sou louca, linda se ventila lá, mas bem melhor sem roupa Diga mais uma do John Jones Não tem jeito Só Vai mexer na borda, não recebo do papo Vale a pena, lembrando EJ, me precisa mais outra Seja paga E melhor, nem pior, o diferencial Vai pra tocar nos paredes, então derruba a moça Vai entrar na tua mente, te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popô grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Sou eu Vai mexer na borda, não recebo do papo Vai mexer na borda, não recebo do papo Lá Vai mexer na borda, não recebo do papo Vai mexer na borda, não recebo do papo Isso Olha O famoso mundo Onde tudo é ruim Foi pra tocar nos paredes, então derruba a moça Vai entrar na tua mente, te fazendo delirar Bate a bunda, bunda, bate, vou provar que a ideia é pão Quero ver o popô grandão mexendo até de manhã Hoje a fada mostra que quem tá no controle da situação Sou eu Vai mexer na flora no escovo do papo 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 Pega no beat, cachorro, safado, caralho O famoso mundo, onde tudo é nenhum E os mortos não falam O stralha chegou! É o Cleitita! Veio Zé! Oxe, é só isso a minha fase Antônio oficial, dá o play na puta Eu sou o dono do caminho, porra! Caminho chat! Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consegui ficar longe dessa surrada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente o rapão viciado perdido na água safada Maldita! Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas e ideia errada Mas não consegui viver longe dessa surrada Toda raiva passa sempre pronta a legada Simplesmente! Tava meio perdido entre ela Completamente enfiado na rabadela Não quero mais nada Só sentar na da dozela Baginho chat! Está digitando na favela É-hô-o! Sempre quer jogar na minha cara Danara-dara-dara-dara-dara-dara-da Sempre quer jogar nul-a-nul-a-nul-a-nul-a-da-dara-dara-da-dara-da Tava meio perdido entre ela e a cachorrada Mas eu não consigo ficar longe dessa assurrada Olha que mina louca brigando de madrugada Simplesmente um rapel viciado perdido na água safada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa assurrada Toda raiva passa, sempre brota alegada Simplesmente um rapel viciado perdido na padeira Não quero mais nada, só sentada da donzela E tá digitando na padela É bom, sempre quer jogar na minha cara Toda raiva passa, sempre quer jogar na minha cara Segura a nossa Tava meio perdido na padeira Não quero mais nada, só sentada da donzela E tá digitando na padela É bom, sempre quer jogar na minha cara Vixe, esse cara é um gênio É o maneirinho na voz É assim que você quer? É assim que você gosta? Não é, Bias Caboza? É o CH do BO Vixe, embaçou os leró Ela me mandou um vídeo Já retribui, tá querendo putaria Eu também tô afim Cheio de moda da Bete Era psicopata Até me ameaçou em me matar Com uma sentada Escama, vai Baby, vou mandar um vídeo Já não fica oriçado Abra a barra que dançou Deixa eu ver você pela, amor Deixa eu ver você pela Você vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Você vai levar Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Vixe, esse cara é um gênio Cê é lindo brega Armador de arapuca Vai, Cê é lindo brega Solta a barra que eu quero dançar Embaçou geral Ela me mandou um vídeo Já retribui Tá querendo putaria Eu também tô afim Cheio de moda da Bete Era psicopata Até me ameaçou em me matar Com uma sentada Escama, vai Baby, vou mandar um vídeo Já não fica oriçado Abra a barra que dançou Deixa eu ver você pela, amor Não fica oriçado Você vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai Vai levar, vai Você vai levar Uma sentada Vai levar, vai 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 Jorra fita É o Japinha Sou envolvido, sou vida louca Entra no carro, vai logo tirando a roupa E nessa vibe é só fumaça e balão Ela viaja no brilho do meu cordão Ela se amarra na pegada do ladrão Minha xereca é bandida, ela só quer dar pra ladrão Que fuma um fininho e anda cago aqui na mão Gosto mesmo dos bandidos, disse o rei tatuado Que bota tudo em mim, apaga o fogo do meu rosto Gosto mesmo dos bandidos, disse o rei tatuado Que bota tudo em mim, apaga o fogo do meu rosto Bota nela Bota nela Apaga o fogo do meu rosto Bota tudo Sou envolvido, sou vida louca Entra no carro, vai logo tirando a roupa E nessa vibe é só fumaça e balão Ela viaja no brilho do meu cordão Ela se amarra na pegada do ladrão Minha xereca é bandida, ela só quer dar paladrão Que fuma um fininho e anda cago aqui na mão Gosto mesmo dos bandidos de silêncio Tatuado que bota tudo em mim, apaga o fogo do meu rabo Gosto mesmo dos bandidos de silêncio Tatuado que bota tudo em mim, apaga o fogo do meu rabo Bota, 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 bota tudo em mim Apaga o fogo, dogo, 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 dogo do meu rabo Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota tudo, bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Apaga o fogo do meu lado, bota tudo, bota nela Não dá pra mentir, hein? Cabra da peste MK Bota tudo, bota tudo, bota tudo, bota nela, bota nela, bota nela Cifre Nordeste Botaria sem nome Pre-si-sa, nem fala o não Tu vem do jeito que eu gosto, garante-se o replay Cê tô gemendo, me olhando, me pedindo outra vez O quadro na frente do espelho, ela gosta disso Olha a psicopata miserape, cansa sorrindo Faz o duzento que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo, molinha, não para e bota nela Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Faz o duzento, duzento, duzento que tu gosta e duzento que tu gosta e você me satisfaz Pico tremendo, molinha, pico tremendo, molinha, pico tremendo, molhada Não para e bota nela, ai, 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 eu fico toda molhada Tu vê no jeito que eu gosto, garantize o replay Cê tô gemendo, me olhando, me pedindo outra vez O quadro na frente do espelho, ela gosta disso Olha a psicofata miséria, me lança sorrindo Passa o duzento que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo molinha, não para e bota a mão Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Ai, 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 eu fico toda molhada Passa o duzento, duzento, duzento que tu gosta e duzento que tu gosta e você me satisfaz Fico tremendo molinha, fico tremendo molinha, fico tremendo molinha Não para e bota a mão Ai, 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 eu fico toda molhada Fico tremendo molinha, fico tremendo molinha e cada vez E na zona da RM Studio É o Luiz, sem carro Pro, 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 pro Do jeitinho que eles gostam E me citam Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha Tá com o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o tempo é triste, viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, só botar na noite toda A tatu é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinadas, tua vista é a paisagem Tem mó cara de novo, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá descendo hoje, hoje eu pulo igual cipoca Bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo, conhecido é sua pipoca De quatro empinadas, tua irmãozinho igual coelhinho Tira o gostoso do novinha Oh, oh, bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Tu sabe o meu bugo, conhecido é sua pipoca De quatro empinadas, tua irmãozinho igual coelhinho Tira o gostoso do novinha Bom, bota o cenoura pra dentro, tira o cenoura pra fora Hoje no espelhado eu vou foder a galeguinha Taca o olho vermelhinho, a safada dessa novinha Realiza o teu fetiche, viciada em cenoura Pode vir com a fantasia, é só botar na noite toda A tatua é da coelhinha, mas a cara é de cachorra Hoje eu vou realizar o fetiche do novinho Doido pra me ver na fantasia de coelhinho De quatro empinada, tua vista é a paisagem Tem uma cara de novinho, vou tirar sua virginidade Me chama de coelhinho, vem entrar na minha toca Você tá na cenoura, hoje eu pulo igual ciboca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu sou a pipoca Irmãozinho, igual coelhinho, gostoso, eu sou a pipoca Bota a cenoura pra dentro, tira a cenoura pra fora Tu sabe o meu buco conhecido, eu sou a pipoca Luano Beach, tá ligado, deixa eu ver a gente Cego abusado, tá ligado, não é pa? Ei, me se traia, é o brabo, é o brabo de Recife Vidro fuma é embaçado, nós dois dentro do carro Rolando pega-pega dentro da quatro do canto Ela tem a malícia de mim, deixa gamadinho Com a mão no volante, a outra no carinho Ela me perguntou como é que fica molhadinho Que delícia Existiva, tem as maneiras de fazer, pra gozar Existiva, tem as maneiras de fazer, pra gozar E meio tru, peitinho depois, põe pra sentar E meio tru, peitinho depois, põe pra sentar E meio tru, peitinho depois, põe pra sentar Em meio do chão, fez de mim, pois eu põe pra dentro Senta, 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 senta Em meio do chão, fez de mim, pois eu põe pra dentro Ele é melhor que ele não existe, tá Piano beat, só, só hit Pego, 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 pego Saco, pego, pego Vido, fuma, é embaçado, nós dois dentro do carro Rolando pega-pega dentro da quatro com o cabo Ela tem a malícia que me deixa agamadinho Uma mão no volante, a outra no carinho Ela me perguntou como é que fica molhadinho Que delícia Existe vã, desmaneira de fazer, pra gozar Existe vã, desmaneira de fazer, pra gozar Em meio do chão, fez de mim depois, põe pra dentro Em meio do chão, fez de mim depois, põe pra dentro Aquecimento agora, a mão dele baixa e a bunda, ela encerra Atravessica, unsere知道a Atravessica, atravessica, travestica, traz Regrizar, do alter dilar, esta lual Estré, ela travestica, travestica Vai com a minha perna, travessica, a dia A arma do outro, acaba com a minha perna Atravessica, nossaAllah Sado, sado, sado E tem um polêmico novamente, sempre diferente, java no beat Nós é foda, só lança o que elas gostam, só lança o que elas gostam E ela falou que eu não presto e me chamou de canalha Mando eu ir embora e não quer olhar na minha casa Mas depoiszinho o tempo, o clima esquentou Vou te fuder gostoso te chamando de azul Vou te fuder gostoso te chamando de amor Pode, 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 desgraçado, tu vai me comer com raiva Hoje eu só vou dar de 4, não tem que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de 4, não tem que olhar na tua cara Pode, pode, desgraçado, me come com raiva Esse novinho só tem 15 pegada de malvadão Se novinho só tem 15 pegada de malvadão Pode, pode, desgraçado, me come com raiva Pode, pode, desgraçado Me come com raiva, me come com raiva, hoje eu só vou dar de papo Vou dar de papo, vou dar de papo, não tem que olhar na tua cara Fode desgraçado, tu vai me comer com raiva, hoje eu só vou dar de papo Não tem que olhar na tua cara, fode desgraçado, fode desgraçado Hoje eu só vou dar de papo, não tem que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de papo, não tem que olhar na tua cara E ela falou que eu não presto e me chamou de canalha Mando eu ir embora e não quero olhar na minha casa Mas depoiszinho o tempo, o clima esquento Vou te fuder gostoso te chamando de amor Vou te fuder gostoso te chamando de amor Pode, pode, pode desgraçado Tu vai me comer com raiva Hoje eu só vou dar de quatro Não tem que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de quatro Não tem que olhar na tua cara Pode, pode desgraçado Me come com raiva Esse novinho só tem quinze pegada de malvadão Pode, pode desgraçado Me come com raiva Pode, pode desgraçado Me come com raiva Me come com raiva, hoje eu só vou dar de quatro Vou dar de quatro, vou dar de quatro Não tem que olhar na tua cara Não pode, desgraçado Tu vai me comer com raiva, hoje eu só vou dar de quatro Pra não ter que olhar na tua cara Pode, 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 desgraçado Pode, pode, desgraçado Hoje eu só vou dar de quatro Pra não ter que olhar na tua cara Hoje eu só vou dar de quatro, de quatro, de quatro Hoje eu só vou dar de quatro Pra não ter que olhar na tua cara E aí, Jeová no Quente Jeová no Beat Que vez desse beat, beat Tira-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta